A próxima é sentimentos divididos aí em relação a essa última partida, porque de um lado, é claro que foi bom salvar, mas assim, ele já tinha me enrolado naquela primeira pesadamente, então eu ainda estou atrás aqui na... Eu ainda estou atrás na questão sorte também, além de estar atrás do match, agora eu tomo, CD4 eu tomo, e se esse aqui as pessoas geralmente jogam D5, CD, isso, se esse aí, será que o bispo G5 é um problema? Acho que ainda não. Agora, D4. Não, esse aqui é o Jordan Van Forest, um jogador razoavelmente famoso. O bispo é 6. Inclusive, ele tem um irmão que joga muito bem. O irmão dele tem várias ideias interessantes de abertura, mas ele tem um rating consideravelmente mais baixo. Ah, desculpa, esqueci completamente a música. Completamente a música. Tá uma música meio bizarra aqui, mas... Ok, agora eu estou basicamente melhor. Vamos puxar esse cavalo pra cá. Não acho que ele vai tomar, mas vou deixar no pad move. Isso aí, A6, torre B8, B5, essas coisas, da Índia do Rei. Esse lance, né? Tá. Bispo aqui, chateando um pouco. Beleza. Vamos de torre B8. E cavalo F6. Isso geralmente é considerado uma conquista pra ele na Índia do Rei, trocar o bispo branco desse jeito. Só que eu tô de pretas, então... Eu não posso ficar triste com uma posição dessa. Só que se invertesse as cores, geralmente eu estaria feliz de brancas. Porque essa aqui é uma versão boa da Índia do Rei pra ele. O que não significa que ele tá bem. Significa só que ele tá jogando uma boa Índia do Rei. O que ainda não é maravilhoso. E agora a minha ideia era tentar ativar o meu bispo preto, talvez. Vamos tentar ativar esse... Esse cidadão? Bispo A5... Galera, a live tá travando ainda. Isso pode mudar os nossos planos aí em relação a fazer o torneio, hein? Pode mudar drasticamente. E vamos de F5? O lance meio arriscado, mas eu vou jogar. Acho que a posição já justifica. Ah, isso não é bom. Isso não é nada, nada bom, hein? Vamos tomar aqui. Eu tô muito melhor. Mas eu não tô ganhando em nada disso. Se bem que talvez eu tô ganhando. Vamos tomar, E4. Se eu não tô ganhando aqui, eu tô muito perto. Que isso? D3. Acho que ele esqueceu desse, né? Sim, agora eu tô completamente ganhando. É, se eu não pontuar nessa partida aqui, eu não pontuo mais. Acho que toma, né? E agora... Sei lá, cavalo D4? E... Pô, quase tem dama H3 e cavalo F2, hein? Mas tá caindo minha torre. Então vamos de dama C6. Vamos terminar em estilo agora? Ou não? Não, não, isso é um golpe. Eu acho que isso era um truque. É, tinha que calcular um negócio ali, eu preferi não arriscar. Ele tá tentando me provocar aí pra cima, pra ver se ele consegue, dessa forma, me enganar. Porque isso me força a ficar calculando umas pequenas coisas ali. E com esse tempo isso não costuma ser uma grande ideia. Vamos no tradicional aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Ok Boa Boa